Me diz quem falou que não dá mais, que a fonte secou Me diz quem falou que o sonho acabou, que há limites em suas promessas Tentaram te roubar a fé, duvidaram que você ia continuar de pé Não sabem que seu Deus é mais, é na hora do impossível que Ele faz Se Deus falou, vai cumprir, não é homem pra voltar atrás Acredita só um pouco, acredita, acredita Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Se Deus falou, vai cumprir Não é homem pra voltar atrás Acredita só um pouco mais Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Deixa o furacão passar Ele está do seu lado Ele está do seu lado Entrega e descansa Entrega e descansa Que o mais Ele fará Oh, meu Deus Se Deus falou, vai cumprir Não é homem pra voltar atrás Acredita só um pouco mais Se Ele mandou, vai na fé Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o que Ele faz Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Se Deus falou, vai cumprir Se Deus falou, vai cumprir Não é homem pra voltar atrás Não, 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 não Acredita só um pouco mais Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Aleluia Se Deus falou, vai cumprir Não é homem pra voltar atrás Ele sabe bem o que Ele faz Legenda Adriana Zanotto